Eu vejo aonde a terra é triste, aonde precisa, como é o mundo? É um mistério, né? A evaporação da água. Se nós pensarmos bem, que nós fomos aqui para conciliar Deus, nós nunca íamos falar para Deus salgar o mar, né? Mas precisa de água doce, né? Para que salgar o mar? O maior volume de água na terra é salgado. Ela está no mar, eu salgo o mar. Mas eu diria, eu só tenho um motivo, nada ele faz ser razão. Se ele não salgar o mar, não precisa de umidade. A umidade não tem esse controle de 22 graus. Se a terra não fosse úmida, não fosse úmida, nós não iríamos conseguir respirar. Nós iríamos ter grandes problemas de respiração. Mas ele salvou a água do mar para a água e ele se evaporou. Rápido, porque a água saudável é pesada. E mesmo que o sol aquece, a evaporação dela demora mais. Então, por isso, tem mais água saudável do que doce. Se fosse doce, evaporar mais fácil. No mar é mais difícil de evaporar a água. Para mandar ele para manter o equilíbrio e a humilhado na terra. E essa humilhado é o da promissão de viver. Então, tudo que Deus faz está certo. E Deus querendo que acha que não. A gente não vê a evaporação. Quem que consegue enxergar a evaporação? Os olhos do mundo. Você consegue ver o lago. O sol bateu e disse, é aquela fumacinha. Você não vê? Você não vê? Bendito, não viu aquela fumacinha subir porque o sol está quente? Você não vê no mar a fumacinha subir porque o sol está quente? Por que ela vê aquela fumacinha? Por quê? Por aqui. O sol está quente e o sol está quente e o sol está quente. É indivíduo aos nossos olhos. Quando ela se condensa, no determinado altura, vai se resfriando. E ela se condensa e se forma a nuvem. E quando ela se forma a nuvem, aí tem ventilador no céu. O homem consegue mudar o percurso da nuvem. Quando o vento sobra do Oriente ou sobra do Sul, o homem consegue controlar o sobro do vento. Não consegue. Só Deus. E Deus manda aquela nuvem para onde ele quer. E hoje, por causa da tua terra, evaporou o sentimento da oração invisível. Vem que Deus soprou a nuvem da glória sobre a tua terra. Mas vai chover. Vem que Deus soprou a nuvem da glória sobre a nuvem. O Senhor, Jesus, eu quero conhecer a palavra. Não é porque o homem tem que conhecer a palavra. É a determinação de Deus. E cada um de nós, que é um dado que Deus e não percebemos. Porque nascemos numa marca, não nascemos por acaso. Será que você está aqui por acaso? Será que a sua vida foi por acaso? Será que a sua grandeza que você recebeu foi por acaso? Será que agora a sua alma não é deus? Eu vou fazer uma obra contínua. Porque eu venho, eu vou ser preso por muitas correntes. Eu vou quebrar todas essas correntes. Eu vou fazer uma obra para fazer da sua alma. Está entendendo essa palavra? Está entendendo essa palavra? Bendito, Dona, me santo do Senhor. Porque toda alma tem um código, ou tem um nome, ou tem o que você quer. Porque a sua impressão digital é diferente da minha, a minha é diferente da sua. E esses que dizem aqui, fala a minha, a tua vida. Bendito é como um código de barro, como o teu próprio nome. Bendito é essa impressão minha digital. 7 milhões e 300 milhões ou 400 milhões que vivem na terra. Nenhuma tem igual. São 10. Então são 10 vezes 7 milhões e 400. Quantas impressões digitais são feitas? Quantos que morrem, quantos que nascem? Morrem, nascem todas diferentes. Eu sou o único que produz em qualidade, vendido, mas diferenciam toda a peça que eu produzo. Eu quero trazer o dinheiro do homem. A pernilha do homem, para não ter setup de máquina, ele produz todas as peças iguais. Mas cada um de vocês, eu pedido produzir diferente. E eu quero saber quem é você, bendito. E por isso que eu deixei a tua porta vocal, bendito, diferente. As tuas portas vocais são diferentes. E quando ela vibra, o som que sai dela, eu entendo. Ela é diferente. Não tem nenhum som de voz igual. E quando você vira a tua porta vocal, eu vou pedir a sua tentação que eu venho em você. E hoje eu venho nessa grande educação que você traz. Bendito, se você é um glória, eu sei que é o que eu amo. Pode ser aqui, tem rio, João. Pode ser aqui, rio, José. Pode ser aqui, vindo, que eu venho da Maria. Eu sei a Maria que está falando comigo. Essa palavra, ela tem um interesse. Ela veio por causa, bendito, a amizade, tudo de mim. Ela veio por causa de nós. Porque ela nasceu nas entranhas do Senhor. Não foi um homem de estodor, não foi um homem que fez teologia. Não foi um homem que depressou, soube as literaturas bíblicas por poder apresentar alguma coisa para alguém. E falar aquilo que ele quer falar. E não aquilo que ele sente de falar, mas a graça é diferente. Nós não falamos do que queremos, nós falamos do que sentimos. Aquilo que sentimos é aquilo que você pediu. Porque ele tem que estar na casa do Senhor, sem a palavra. Prende-me a ver dentro de todos aqueles que vêm a mim. Não dispensa o vazio de jeito nenhum. Prende-me a ver se você veio a mim. Você vai levar aquilo que você pediu. Não é a palavra do homem, é a palavra do Senhor. E eu te conheço desde o vento. Na tua sonhão, quando você nasceu, já sabia quem você era. E pra você saber, eu te escondi na morte. A palavra passou perto de você, era o que eu confiei, eu te segurei. Eu tenho um plano contigo, eu tenho emboscada, eu tenho emboscada. Alguém se levantou contra si, você já não era pra estar mais aqui. Eu te guardei, porque eu tenho a obra pra fazer comigo. E no mundo que eu te direi, você não vai voltar mais. Porque a obra é poderosa. Então se prepara, seu nome está escrito no livro da vida. Choro, se bem-vindo, você vai vir chorando. Não vai voltar mais. Vai chegar o tempo de te chamar. Glória a Deus! Eu falava pra você, porque tem alguém chorando. O respeito vai se consumir, mas o meu Deus não se apagando. E só tem um plano de mim a ser cultura. Foi bendito, não dão tomadores comigo, e meus olhos não contêm com as suas amaduras. Bendito a Nave Santa do Senhor, assim falou. Glória a Nave Santa do Senhor, bendito a Nave Santa. Porque João é um livro, bendito, que não tem autor, né? Presume-se que foi no tempo, no tempo, no tempo, no tempo de Moisés. Se presume. Bendito a Nave Santa é história, há um estudo histórico. Histórico, pra saber quando foi bendito a Nave Santa, escrito o livro de Jó. E muitos dizem que Jó não teve essa passagem. Bendito a Nave Santa, não teve essa passagem. E muitos querem descaracterizar aquilo que aqui está escrito. E muitos historiadores, muitos teóricos, músicos de toda maneira, bendito pra saber quem escreveu Jó. Quando foi escrito Jó? Que dia que foi escrito o livro de Jó? E eu escondi, porque Jó fala de uma coisa que o homem não entende. É a mesma coisa que você falar em Hebreus. E você vai lá em Hebreus, onde tem 11 de Hebreus, que fala da fé. E o livro de Hebreus não tem autor. E tudo aquilo que fala, que é bendito da fé, eu escondi quem escreveu. Porque o homem não consegue saber e falar daquilo bendito na missão do que é fé. O homem entende, que estuda, mas não liga a razão da fé, a razão da fé. É a contraposição, bendito, do momento da realidade. E a minha boa realidade se contradiz com aquilo que esperamos. Então esse é o momento da fé que aparecer. Eu sei, bendito, que no dia 26 de 11 de 2018, você entrou aqui com as suas reclamações, você entrou com o seu calendário, você entrou aqui perguntando, por que a Terra, bendito, não contribui, bendito, analisando para a sua felicidade, para a sua alegria e para o seu progresso. Bendito, você está reclamando do seu momento de vida. Bendito, não é, e por que não foi essa palavra que eu te prometi? Bendito, não é, e santo, está escrito lá em Salmo. Bendito, não é, e santo, o Senhor está em Salmo 119. Não está escrito? Bendito, a palavra dada ao seu servo, a qual me quisesse esperar. E por causa da minha palavra, você não correu, você não foi embora, você ficou, enquanto as coisas você passou. Bendito, não é, e escrevendo na história aquilo que você não queria escrever. Houve um momento que você chorou, ganhou o seu livro chamado vida. Bendito, não é, e santo, mas essa calenta, ela escreve em cima das lágrimas, ela não para de escrever. Por que estão momentos que não voltarão, terão de ser estrentes. Estão momentos que eu deixei você escrever. Por que eu sou alto, eu sou homem, eu sou princípio, eu sou quem tem o meio para você viver. E no meu meio tem a contradição, bendito, não é, e santo, da realidade contra a fé. Para saber se a sua história é verdadeira, para saber se você não foi de parha, para saber se você não corre. Mas eu estou contente, porque tudo que eu lhes bendito deixei, bendito, inscrever na tua vida. Você não fugiu, você está aqui. Era para você ter a família, era para você ter o ouvido, mas você está com esperança. Eu sei que você está falando que estamos honrando da tua fé, honrando da tua carta, honrando da tua prensa, honrando que você está aqui. Na igreja que o homem se beija, ele não sai que vai beijo. Isso é o osso da santidade, a coroa. O amor é Deus, o Deus, o Senhor, o nosso irmão, bendito, eu estou dizendo, que você está em igreja, que se veste como a velha, bendito, não é, bendito, se vestir como velha, é a santidade do limite que eu lhe dei. E ao Senhor, eu quero só no erro, é a minha palavra, que você venceu em fé, e não se veja, Senhor, eu estou dizendo, bendito, Deus, você tem que me ser, me prometo agora, porque eu anunciei, eu falei, eu disse, e estamos honrando daquilo que eu falo, e não estou vendo agora, e eu, filhador, daquilo que é a fé, daquilo que vai ganhar a minha fé, ganhar a palavra, eu não posso perder, igreja, a minha igreja, você não perderá. Aleluia! Salamaná! Vamos nadarmos da ela. Deus é o Senhor! Então, eu perdi tempo na milita, Deus é o Senhor! Quem vai me dar a mão? Eu perdi tempo na milita, De ter tempo na santidade, na consagração, na oração Eu perdi tempo, bendito, não buscando as minhas razões Eu perdi tempo, bendito, eu tenho uma grão que iria buscar, que iria colocar Na justiça, fazer, eu perdi, fazer alguma coisa Mas eu esperei na palavra, a palavra que se falou Que ela ia vir, que ela ia fazer, que ela ia operar Mas o tempo passou, meu cabelo embrequeceu Bendito, os tempos, a hora eu me esperei, diz que eu fiquei E alguém que não pediu, não te amou, foi, e eu fiquei Alguém sorri e eu choro, alguém se alegra e me derrota Bendito, não é meu sangue, eu preciso de um sinal da tua parte Então, igreja, eu tô vendo a mão de Deus Eu tô sentindo, eu tenho que me estender, a tua mão Nesta igreja hoje, vem lá, tenta me fazer Vou cuidar, a coisa é dar e vou defender Vou bater de maraí, eu vou bater a pedra rolar Eu vou cumprir minha palavra, eu vou mostrar alguém na droga Tem士 daía do vício, da brincadeira, eu vou bater a medeende Eu vou atrás, eu vou parar o cara, alguém na prisão Não vou lá, alguém para quê na beatsão E eu queria finalizar, alguém dá rolar Nessa barata, eu vou dar miningada Depois da minha irmã e eu sou desses e nos amigos Míblos e demais, os butterflyhes na prima!! Ê choque ra... acău... Eu não tava amar a eles O que é que eu faço? 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 O que é que eu faço?